De volta já aqui com o Bem Assim Pessoal e aí dando continuidade ao nosso programa. Agora nós vamos falar sobre uma feira que levará cultura e gastronomia para a Praça do Graciliano Ramos, aqui em Maceió, neste final de semana. Quem conta mais detalhes da iniciativa está para a gente agora aqui no estúdio. É o analista do Sebraia Lagoas, Carl William. Muito bom dia, Carl. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O presidente da Associação dos Moradores do Graciliano Ramos, Edivaldo Aurélio. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. E Natalinha que continua aqui com a gente. Não deixe ela sair porque ela vai ser uma das atrações na feira. Vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento, Edivaldo. Segunda edição do evento já nisso. Como é que é, hein? Proposta, fala da ideia. Foi uma parceria muito boa e está sendo, né? Sebraia, AMGE, Sebraia e Prefeitura de Maceió, né? É a Fundação Cultural de Maceió. Nosso amigo Vinícius Palmeira, né? O Paulo deu uma força 100% para a gente. E aí a gente percebeu que o morador do Graciliano Ramos, eles gostam de lidar com alimentos, né? E aí sim, convidamos o Sebraia, convidamos os moradores, fizemos cursos, né? E aí foi aquele aperfeiçoamento gostoso e deu o que deu. Essa é a segunda edição da nossa feira, né? Gastronômica. E é o que se fala na parte alta de Maceió e a parte baixa de Maceió tem que subir. Hoje, amanhã e domingo. Verdade. Segunda edição, então, é porque o projeto deu mais que certo e o Sebraia sempre chegando junto, né, Carol? Verdade. Então, o Graciliano Ramos, ele tem um diferencial imenso, apesar de ter toda já essa estrutura toda da associação, que é uma associação que trabalha, de fato, é muito presente, né, pelo desenvolvimento da comunidade. E a comunidade em si, ela é muito rica. Ela é rica na gastronomia, ela é rica na parte toda cultural, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? E o Sebraia, quando chega junto dos empresários, é um sucesso, né? Todos gostam muito do nosso trabalho, a gente leva capacitação, leva consultoria. A gente trabalha para que esses empresários, eles tenham uma empresa perene, que eles consigam se manter no mercado. Isso é importante demais. Você vê a evolução de uma feira para a outra. Sim. Na primeira edição, tivemos a participação de quase que 100% do MEI, que é o microempreendedor individual. Muito desses, que na época era o MEI, hoje já migraram para uma ME, para uma microempresa. Quer dizer, já subiram mais um patamado em nível, está entendendo? Quer dizer, em relação a faturamento, em relação a geração de emprego. É isso que o Sebraia quer. A gente, através desse programa, de levar consultoria, de levar capacitação, fazer com que essas empresas cresçam. Que ninguém quer ser pequeno para sempre. É verdade. E Natalinha, como moradora, vivencia isso, né? Sabe, diz que o pessoal está falando. Ô, menina, é difícil a pessoa não querer pedir as coisas para comer no Gracie. Difícil é você querer cozinhar, porque a quantidade de lanchonete e coisas de comidinhas é um perigo. Os amigos vão para lá só para comer. Chegar lá e ficar... Hoje a gente vai ligar para onde? Pega o número, todo tem WhatsApp, entrega, é ótimo. Eu sou suspeita para falar, porque, né? É, com certeza. Eu peguei até aqui os dados. 14 barracas, gente. O pessoal está empolgado, hein? No ano passado foi 17 barracas. Foi 17. Mas o lado financeiro pesou. E aí sim, tem 14 quiosques, né? Isso de tudo do pastel à buchada. Inclusive, quem sabe, tem um pastel de siri que é muito famoso. Exato. E que estará nesta feira, olha só. Então, não vai faltar. E a atração tem uma aqui na nossa frente, né? Maravilhosa. Além de você estar degostando na sua tenda, embaixo da sua tenda, né? Você tem um palco na sua frente. Temos atração como Natalinha, tipo Natalinha. Temos Celesteira e São Vicente. Ai, que lindo. Banda do Pico, às vezes, não no batalhão vai estar lá também. Da Guarda Municipal, né? Que anima que só, viu? A banda da Polícia Militar, gente. Jóca Júnior também vai estar lá. Certo? Então, a gente tem as atrações. Então, você não está só se alimentando, mas também está ouvindo música de qualidade também. É completo. Você vai, é um passeio completo e um passeio bem família também. Com certeza. Dá para o pessoal levar também os pequenos. Isso envolve toda a comunidade, né? Não só do Graciliano Ramos, como aquela 5 vizinha. Sim. E a parte alta, baixa de maçã, vai ter que subir. Vamos subir, viu, minha gente? Vamos subir. E aí, Cal, todos os estabelecimentos comerciais, participantes deles são formalizados e passaram por capacitações do SEBRAE voltadas para a segurança alimentar. Vamos comentar isso? Que é muito interessante, né? Eu acho que é uma premissa, sabe? Toda atividade na qual ele vai desenvolver a parte gastronômica, ele primeiro tem que iniciar essa parte de uma consultoria de boas práticas de segurança alimentar. Afinal de contas, o rei é o cliente, né? Então, se você trata bem o cliente, se o cliente aproveita, saboreia aquele alimento de uma forma saudável, é o que a gente espera. Então, é uma premissa. Então, para participar da nossa feira, o primeiro passo é fazer a consultoria em gestão e de boas práticas na segurança alimentar, para que todos os participantes, a comunidade inteira, se sintam bem, o prato delicioso, porque, como a Devaldo falou, a gente vai ter lá do pastel, que não é um pastel, é o topadão. Então, para vocês terem ideia, na feira passada, era fila quilométricas, para se deliciar do topadão. Então, o negócio é bom mesmo? É, então você vai ter o topadão, você vai ter o churrasquinho, você vai ter tapiocas com diversos sabores, entendeu? Vai ter um camarão crocante. Então, quer dizer, vai ter para todos os gostos, né? Vai ter a comida de bode, como a Devaldo falou, que é o bodão. E veja, o bodão não estava na primeira edição, ele está chegando agora, para você ver as oportunidades que o bairro, que a comunidade favorece, né? Quer dizer, é novo e desejou participar, a gente o acolheu e vamos ter certeza que vai ser um sucesso absoluto. Com certeza. Tivemos a participação, no ano passado, em torno de 5 mil pessoas. Quer dizer, você imagina um conjunto, a Devaldo, ele sabe mais do que eu, algo em torno de 2 mil e poucas casas, não é? E aí você multiplica por 4. Galera de fora, né? É uma galera grande, né? Quer dizer, fora a população, tivemos a participação imensa daqueles conjuntos próximos, né? Dos bairros próximos e com comida e música maravilhosa. Está aqui Natalinha, que nos vai dar a honra de encerrar o dia. Maravilhosa. É, vai ser legal. E aí a própria comunidade se envolvendo, né? O Graciela Ramos sumou, em média, 10 mil pessoas. E esses três dias, olha, vai triplicar esse valor, certo? E aí não só ganha, só as pessoas que estão participando da feira, mas aqueles comerciantes que não participaram do curso, né? Do aperfeiçoamento, eles também vão vender, certo? Eles, as pessoas já sabem onde fica o Devaldo, por exemplo, né? Aqui Delícia, né? Também tem uma feijora, tem a feijora da NASA que está lá presente também, na feira. Então você tem isso a opção, não só na feira, como no próprio residencial, certo? Então, com certeza, vai ser um sucesso mais uma vez. Sim, e com certeza também vai inspirar, né? Vai fazer com que muitos desses comerciantes que não participam da feira queiram participar, né? Ao ver o movimento. Novas oportunidades surjam. Daqui a pouco a gente reforça o convite para o pessoal de casa, fala as informações certinhas. Mas vamos estar, Natalinha, né? Natalinha, canta lá amanhã? Hoje. Hoje, Natalinha, canta. Vou cantar hoje, à noite, a partir das nove horas. Mas logo cedo já vai ter programação a partir das dezesseis. Então cola lá, de dezesseis até o tardão vai ter muita música. Muita música. E eu preparei um repertóriozinho meio gastronômico. Ah, vamos lá. Da manga rosa, quero o gosto e o sumo. Melão maduro, sapo tijuá. Jabuticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel, meu duro sul. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de canacayana, eu vou me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de canacayana, eu vou me desfrutar. Morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 oi. Morena, tropicana, eu quero o teu sabor. Oi, 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 oi. Maravilhosa. Vamos reforçar o convite, então? Vamos lá. Pessoal, pessoal, da parte baixa, também da parte alta, para conferir a feira, falam os dias, os horários. E o legal, tem preço limite, né, para os pratos. Vamos reforçar. Preço popular, né? Preço popular. Preço popular. Quer dizer, você vê, um prato, como o típico do nosso bode, no máximo 15 reais, né? Uma feijoada da NASA, também no máximo 15 reais. Camarão, né? O camarão crocante. O máximo, quer dizer, ele varia algo em torno de 5 reais até 15 reais, no máximo. Os pratos são, de fato, populares. E a comida muito saborosa. Gente, nós somos suspeitos. Ontem, nós tivemos um convite de estarmos na feijoada da NASA. É um negócio de louco, tá entendendo? É muito bom. Ou seja, vão. Aproveitem, vão. Vão. Vai ter espaço para todos, entendeu? O acolhimento da comunidade, da associação, é muito bom. Não tivemos nenhum caso, nenhuma ocorrência no ano passado. Então, a gente espera que esse ano também seja do mesmo jeito. Como a Natalinha falou, o bairro é muito família, tá entendendo? Aí, quando toca, por exemplo, Natalinha, que é um samba rock, essa música gostosa, esse meio bebê, a galera vai se deliciar, né? Sabe que é todo mundo. Vão estar lá, família, dançando, curtindo, né? Então, é isso que a gente deseja, né? E aí, é o seguinte, gente. A gente tem seguro a alimentação e temos segurança. segurança particular e por parte do Estado também, de segurança, né? E também da Guarda Municipal vai dar esse apoio para a gente. Então, a gente convida todos. É dia. Hoje, amanhã e domingo. Vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Das dezesseis até as vinte e três horas, vinte e duas horas. Quem sabe até estique mais um pouquinho. Exatamente, porque a paz sempre está do nosso lado, né? Isso. E a comunidade é muito acolhedora, os moradores de lá são fantásticos, né? E sim, aqueles que vão chegar para a gente vai ser demais, né? Então, a gente está esperando vocês. Alagoano, Marceloense, Graciliano, sexta, sábado e domingo. Não percam. A partir das dezesseis horas, corre lá para conferir Feira Gastronômica e Cultural do Graciliano Ramos. Muito obrigada a todos vocês. E hoje tem show do Natalinha Marinho. Cola lá. Viu? Cola lá. Obrigada. Obrigada. A gente até que agradece. Obrigada mesmo. Bom dia para vocês. Muito sucesso lá na feira. Obrigada. Natalinha, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Vamos encerrar com música, né? Natalinha Marinho Machado está lá na feira. Toca essa que está no prato de todo o nordestino. A farinha é feita de uma planta da família das euphobiaças, euphobiaças. De nome mandioca utilíssima, que um tinha o meu apelidou de macaxeira. E foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha está no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, eu vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O cabra que não tem eira nem beira lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, é macaxeira pra cá. E tudo que é farinhada, macaxeira dá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá. De Alagoas, você não sabe o que é farinha boa. De Alagoas, você não sabe o que é farinha boa.